Música Queridos amigos, que alegria! Mais uma vez vamos iniciando o programa Estudando as Obras de André Guiz, o livro Evolução em Dois Mundos. A nossa mais pura gratidão a Deus, pegou a oportunidade da vida agradecendo por podermos mais uma vez estarmos diante do programa Estudando as Obras de André Guiz com o livro Evolução em Dois Mundos. A nossa mais pura gratidão a você que nos acompanha, não esqueça de dar o gostei, e hoje nós vamos estudar o item quarto, o capítulo quarto desse segundo bloco, relembrando que esse livro é dividido em duas partes. Estamos na segunda parte, no capítulo quatro, Linhas Morfológicas dos Desencarnados. Tudo bem com você, André Guiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos aos amigos da TV A Caminho da Luz, do Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, todos que têm deixado aqui mensagens de incentivo, de carinho, palavras que nos dão ânimo para seguirmos a nossa caminhada, por vezes marcada ainda pelos desafios, pelas dificuldades naturais. Então, que alegria estarmos juntos em mais uma ocasião. Hoje nós vamos adentrar na parte segunda, com o capítulo quatro, Linhas Morfológicas dos Desencarnados. E apenas para um entendimento mais fácil do que vem a ser. Linhas Morfológicas dos Desencarnados. A que diretrizes obedecem as entidades desencarnadas para se apresentarem morfologicamente? Resposta. As linhas morfológicas das entidades desencarnadas, no conjunto social a que se integram, são comumente aquelas que trouxeram do mundo a evoluírem, contudo, constantemente para melhor apresentação, toda vez que esse conjunto social se demora em esfera de sentimentos elevados. A forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante, notadamente no que se reporta ao sexo, mantendo-se a criatura com os distintivos psicossomáticos de homem ou de mulher, segundo a sua vida íntima, por meio da qual se mostra, com qualidades espirituais acentuadamente ativas ou passivas. Fácil observar, assim, que a desencarnação libera todos os espíritos, de feição masculina ou feminina, que estejam na reencarnação em condição inversiva, atendendo a aprovação necessária ou a tarefa específica, porquanto, fora do arcabouço físico, a mente se exterioriza no veículo espiritual, com a admirável precisão de controle espontâneo sobre as células sutis que o constituem. Aqui tem uma nota do autor espiritual. Ele diz assim, Devemos esclarecer que essas ocorrências, para efeito de responsabilidade kármica e identificação pessoal, respeitam, via de regra, a ficha individual da existência última, vivida pela personalidade na Terra, situação que perdura até novo estágio evolutivo que se processa, seja na reencarnação, seja na promoção, a mais alto nível de sublimação e serviço. Então, o que nós entendemos dessa parte, que eu acredito que está bem lógico, nós reencarnamos na condição de homem ou de mulher. Hoje, nós vemos um grande número de pessoas que reencarnam num corpo de mulher, mas com uma mentalidade de homem. E também vemos uma quantidade grande de homens reencarnando com o corpo de homem, com uma mentalidade de mulher. Então, o que quer dizer essa morfologia? Nós mantemos e voltamos para o plano espiritual com aquele estilo de vida que nós tivemos aqui. E agora a nota do autor é muito clara sobre isso. Então, por exemplo, aquele homem que viveu uma vida toda aqui no corpo, na condição de mulher, por exemplo, ele volta para o mundo espiritual dessa maneira, até que possa ter uma nova oportunidade. Dentro dessa nova oportunidade, poderá até reencarnar como um corpo de mulher mesmo. Ou poderá continuar a reencarnar dentro das suas experiências, de acordo com o seu grau evolutivo, das suas necessidades. Então, nós vemos que a reencarnação, a nossa transformação do nosso corpo perespiritual para novas experiências que a Terra nos oferece, são oportunidades abençoadas. Então, nós vemos que Deus criou o homem e a mulher, mas nós podemos fazer, dentro das condições que a Terra nos oferece, das experiências que a vida nos oferece, nós podemos assumir novas personalidades dentro de um comportamento social. Então, é muito interessante isso, porque o Espiritismo é uma, talvez a única religião cristã que trata o assunto com muito respeito. Por quê? Porque somente através da reencarnação é que nós possamos e podemos concluir de maneira mais efetiva que dentro das experiências que cada um deva vivenciar aqui na Terra, seja pelos abusos que cometeu ontem, seja pelas transformações que a vida lhe oferece, mas sempre com oportunidades abençoadas para o nosso crescimento espiritual. Então, nós vemos aqui, André, de forma muito interessante ele dizer que a forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante, notadamente no que se reporta ao sexo. Então, nós vemos, por exemplo, uma criança, desde pequena, nasceu na condição de um menino, mas já tem todas as características de uma menina. com a sua forma de brincar, com a sua forma de se expressar, com a maneira que vai conduzindo a sua vida. São experiências que a vida nos oferece, não é, André Luiz? Sem dúvida. E também vale a pena ressaltar que, no mundo espiritual, tudo estará subjulgado, dividido, classificado, sobre o império da evolução do Espírito. Quando perdemos o corpo físico, nós podemos manter a nossa condição masculina ou feminina, mas, dependendo da região em que nos encontramos, a forma humana cai por terra. Quando nós falamos da região crística, quando nós falamos da sexta dimensão, até mesmo da quinta dimensão, que é acima do umbral, a forma humana já não tem as mesmas características que nós concebemos. Essa resposta serve muito para nós, que ainda somos Espíritos terra a terra, que ainda somos Espíritos em evolução. Mas, para aqueles que já contribuem para o progresso espiritual e moral do planeta, a forma que eles vivem no mundo espiritual é outra. Esses personagens elevados, por exemplo, já não têm mais a necessidade do sexo, como nós entendemos. É para nós ainda. Estamos evoluindo. Mas, podemos dizer que, no futuro da raça, o sexo já não haverá mais a necessidade como nós temos hoje. No futuro, haverão outros mecanismos de gravidez, outros mecanismos de nascermos. É o futuro. Então, nós vemos que essa resposta, ela implica para determinado grupo a qual nós pertencemos. Ao desencarnarmos, continuaremos sendo conhecidos pelo sexo que tivemos em nossa última existência. Esse capítulo, ele vem calear com um dos maiores vícios que a humanidade sempre teve. Uma vez eu estava assistindo aquele programa no Story, aquele canal fechado, que sempre conta as histórias, e conta que a primeira empresa que nós tivemos na Terra foi a empresa da prostituição. Eu, quando estive na Europa, me veio um convite para falar em Amsterdã, na Holanda. E eu tinha muita curiosidade de conhecer aquelas ruas que tem na Holanda, no centro, ali em Amsterdã, que são ruas de galerias, onde as mulheres se expõem nas vitrines, e os homens vão passando, vão vendo, e se gostar, tem uma portinha sempre ao lado, e a pessoa pode ali ter um contato sexual com aquela moça. E eu estava junto com a Soraya, nós fomos conhecer, pedimos ao dirigente espírita para nos levar, e nós tivemos a oportunidade de conhecer. Aquilo é milenar, aquilo é desde a época do Cristo, já existe e existia aquela formação. Então nós vemos que o Sexo e André Luiz, nesses nove livros que nós já estudamos pela TV A Caminho da Luz, André Luiz sempre descreveu nas páginas que a sexualidade sempre foi um dos vícios mais agravantes da humanidade. Então nós vemos que o Sexo ainda é usado de maneira animalesca, até que um dia nós possamos aprender a sublimar o Sexo para o seu papel fundamental pelo qual foi criado. O Genésico, dentro do princípio da nossa organização, foi criado para a procriação, para podermos corroborar com Deus na sua infinita bondade, para permitir que nossos irmãos que se encontram no mundo espiritual pudessem ter novas oportunidades. Os Espíritos superiores têm necessidade do sexo? Não dessa maneira grotesca, como nós temos. O André acabou de fazer uma colocação muito importante. Isso é para os nossos meios, para a nossa condição espiritual, que ainda se encontra muito atrasado daquilo que efetivamente nós devemos um dia alcançar no processo evolutivo. Continua a resposta. Ainda assim, releva observar que se o progresso mental não é positivamente acentuado, mantém a personalidade desencarnada nos planos inferiores por tempo indefinível, a plástica que ele era própria entre os homens. E nos planos relativamente superiores sofre processos de metamorfose, mais lentos ou mais rápidos, conforme as suas disposições íntimas. Se a alma, desenleada do envoltório físico, foi transferida para a moradia espiritual, em adiantada senectude, gastará algum tempo para desfazer-se dos sinais de ancianidade corpórea, se deseja remoçar o próprio aspecto. E na hipótese de haver partido da terra na juventude primeira, deverá igualmente esperar que o tempo a auxilie, caso se proponha a obtenção de traços da madureza. Cabe, entretanto, considerar que isso ocorre apenas com os Espíritos, aliás, em maioria esmagadora, que ainda não dispõe de bastante aperfeiçoamento moral e intelectual, pois quanto mais elevado se lhes descortine o degrau de progresso, mais amplo se lhes revela o poder plástico sobre as células que lhes entretessem, o instrumento de manifestação. Em alto nível, a inteligência opera, em minutos certas, alterações que as entidades de cultura mediana gastam. Por vezes, alguns anos a efetuar. Temos também, nas sociedades respeitáveis da espiritualidade, aqueles companheiros que, depois de estágios depurativos, se elevam até elas, por intercessões afetivas, ou merecimentos próprios, carregando, porém, consigo, determinadas marcas deprimentes, como sejam mutilações que os desfiguram, inibições ou moléstias que se denunciam na psicosfera que os envolve, ou distintivos outros menos dignos, como remanescentes de circuitos mentais dos remorsos que padeceram, a se lhes concentrarem, desequilibrados sobre certas zonas do corpo espiritual. Mas, em todos esses casos, as entidades em Lide, ali se encontram, habitualmente, por períodos limitados, de reeducação e refazimento, para regressarem, a tempo breve, no rumo das sendas de saneamento e resgate, nas reencarnações redentoras. Mensagem recebida por Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, 27 de abril de 1958. Dando continuidade naquela visão que nós estávamos comentando até então, ao continuar André Luiz, ele vai, logicamente, abrindo os campos para maiores informações. Ele diz, Ainda assim, releva observar que, se o progresso mental não é positivamente acentuado, mantém a personalidade desencarnada nos planos inferiores, por tempo indefinível. A prática que lhe era própria entre os homens. Eu vou lembrar o livro Libertação, onde nos conta a história daquela cidade chamada Cidade Estranha, aonde Gregório IX, que foi um papa da Igreja Católica, dirigiu aquela instituição por mais de 700 anos, até que ele pudesse ser auxiliado pela sua mãe Matilde. É interessante que, uma vez, na casa de Chico Xavier, nós ouvíamos uma história que o Chico contava que aquela cidade era uma cidade de predominância, de desregramento sexual. Contava que tudo aquilo que havia na cidade, as árvores, os bancos, as casas, tudo era em forma de órgãos sexuais. Eles viviam sobre um processo de hipnose, onde a sexualidade era algo assim terrível. Então, nós vemos, André, dando aqui essa ênfase para a Cidade Estranha, onde tudo representava as questões sexuais, o Chico comentava que um belo dia, quando ele terminou esse capítulo, é um capítulo muito grande, dava quase que um livro. Muitas folhas foram atiradas ao chão, o Chico levantou para pegar essas folhas, e quando ele foi pôr em cima da mesa, Emmanuel disse que era para ele jogar aquelas folhas fora, rasgar, porque nós ainda não estávamos preparados para ter acesso a essa cidade com todo o seu desregramento no campo sexual. mas que aqueles espíritos iriam reencarnar e que nós iríamos ver essas reencarnações aqui na Terra do desregramento sexual. Passou um tempo, o Chico foi para os Estados Unidos e ele, então, estava andando quando ele viu uma banca de jornal e, ao passar pela banca de jornal, ele olha e vê uma revista com uma mulher nua, a capa. E Emmanuel, então, se apresenta a ele e diz para ele que já começou a reencarnação dessas pessoas que vieram daquela cidade. Então, nós vemos hoje que esse desregramento sexual que nós estamos vendo como um todo, ele faz parte dessas zonas tanto das trevas quanto do abismo desses espíritos inferiorizados porque tem como vício a sexualidade e nós temos isso bastante estampado em nossos meios, não é? Depois ele continua um pouquinho mais dizendo se a alma desenheada do envoltório físico foi transferida para a moradia espiritual em adiantada sequenitude. Agora ele já vai falar aqui para nós daqueles espíritos que venceram numa reencarnação aonde já respeitou o sexo, já não tem mais o sexo sobre aquele aspecto daquela forma doentia. Então, ele continua dizendo para nós assim, olha que coisa interessante, olha, gastará algum tempo para desfazer-se dos sinais de ancianidade corpórea se deseja remoçar o próprio aspecto e na hipótese de haver partido da terra na juventude primeira deverá igualmente esperar que o tempo auxilie caso se proponha a obtenção de traços da madureza. Eu vejo, por exemplo, isso quando ao lermos o livro Trabalhadores Invisíveis nosso querido André Luiz que está aqui comigo pelo espírito de Jerônimo Mendonça Jerônimo Mendonça conta nos seus primeiros capítulos que quando ele chegou no mundo espiritual como ele era teta-prédico andava ali naquela cama que foi apropriada para ele que ele viajava numa Kombi para fazer as palestras então ele conta que quando chegou no mundo espiritual ele teve que ter uma adaptação ele estava cego ele estava sem andar chegando no mundo espiritual ele teve que adaptar foi enxergando aos poucos pelo seu esforço mental do seu perespírito ele foi também desenvolvendo a potencialidade do andar tudo é assim tudo funciona dessa maneira e aqui André Luiz está falando do sexo que também nós temos que nos adaptar porque se nós conseguimos um reajuste nessa encarnação no mundo espiritual nós também vamos adaptando gradativamente a essas condições de nossa evolução né André Luiz e ele fala que no mundo espiritual nós podemos mudar a nossa aparência às vezes aquela pessoa que desencarnou com 80 90 anos queria se apresentar mais jovem é possível dependendo da situação espiritual em que ele se encontre se é um espírito mediano diz a resposta que leva-se um tempo maior se é um espírito divulto consegue num tempo menor fala também das crianças ou melhor dizendo os adolescentes que desencarnam jovens ainda são amparados no mundo espiritual lembrando que jovens e crianças não ficam abandonadas do outro lado da vida só que às vezes ele não quer ter aquela feição de jovialidade a primeira jovialidade fala que também leva-se o tempo natural para parecer que tem uma idade maior então nós vamos vendo que o mundo espiritual ele está subordinado ao grau espiritual que o espírito possui se é um espírito elevado as coisas se operam num tempo menor se é um espírito ainda como nós tentando a evolução nos acertos e nos erros espíritos comuns por assim dizemos tem um tempo natural um tempo maior então o nosso esforço aqui ele representa muito a forma com que vamos chegar do outro lado da vida lembrando que nós podemos deteriorar o nosso perespírito pela forma que pensamos pela forma que agimos pela forma que nos comportamos como também podemos dar a ele um tom de beleza pelo equilíbrio pelas boas ações pelos bons pensamentos pelas boas que partem de nós eu me lembro que nós ouvimos na casa de Chico Xavier também os amigos contando que certa feita uma pessoa foi perguntar ao Chico Chico Ranieri está recebendo alguma coisa de André Luiz e ele tem trazido nessa obra falando de regiões específicas do mundo espiritual sobre a sexualidade desregrada contando histórias é real e o Chico diz que era real sim que era André Luiz que participou daquelas obras também que fala sobre isso então nós vemos que os espíritos têm trazido informações para todos nós desse momento que nós estamos vivendo hoje nós estamos vendo hoje por exemplo algumas drogas recentemente estava lendo sobre uma droga química que os jovens têm usado naquelas festas de rave onde eles chegam a ficar 12 horas com pura relação sexual uma coisa animalesca e quando acaba o efeito dessas drogas eles se despertam muitos deles têm que ser levados para o hospital porque estão com as suas genitárias totalmente arrebentadas então nós vemos o quanto esse assunto produz uma condição de viciação um outro ponto também que nós não podemos esquecer e eu sempre faço essa pergunta quando a gente fala da sexualidade na casa espírita qual é a maior empresa de faturamento que nós temos hoje na terra é a armamentícia não é a de bebida alcoólica não é a de refrigerante não a maior empresa que mais corre dinheiro no mundo chama-se empresa do sexo porque é onde está o maior endividamento da criatura humana aonde nós temos esse grande comprometimento ainda aqui na terra queridos amigos o livro é extremamente profundo com conhecimentos que ampliam a nossa forma de compreender a própria obra de Allan Kardec estamos chegando ao término de mais um capítulo que nos trouxe tanta informação tanto entendimento e pedimos a sua ajuda aqui para o canal o gostei o compartilhamento compartilhe para amigos e familiares a inscrição no canal se torne membro do canal são ações fundamentais que muito nos ajudam a mantermos a comida fraterna mantermos o sepac e a tocarmos as obras que temos publicado e doado os direitos de autor para as atividades do centro espírita perdão amor e caridade queridos amigos é com grande alegria que nós vamos encerrando mais esse programa estudando as obras de André Luiz o livro Evolução em Dois Mundos tópicos que servem para todos nós para podermos nos balizar sobre a importância do nosso crescimento espiritual aqui na terra agradecemos a Deus nosso Pai a nosso Senhor Jesus Cristo e agradecemos ao doutor Adroal de toda a equipe espiritual que nos acompanha nos auxiliando e nos envolvendo em nosso coração até o próximo programa mas não esqueça de dar o seu gostei beijo a todos muita paz muita luz e até o próximo programa Música 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 Legenda Adriana Zanotto